Primeiramente, a gente viu uma grande mobilização da torcida, vocês fizeram uma campanha e a torcida também se viu em frente. O Corinthians vem batendo recordes, bateu mais um recorde hoje, o que você pode falar dessa invasão que a torcida sempre está apoiando? Acho que não tem nem o que falar em relação às nossas torcidas, eles são excepcionais, eles apoiam todas as nossas categorias, todos os esportes, eles estão sempre juntos. Então é só agradecer muito a eles, que fizeram hoje, batemos mais uma vez o recorde e principalmente pelo espetáculo que eles deram aqui dentro e pelo grande futebol que nossas bravas jogaram mais uma vez, mais um título brasileiro. A gente fica muito contente com essa evolução da modalidade e o crescimento que, na minha opinião, já é um caminho sem volta, vai crescer cada vez mais. Duílio, o que o time multicampeão lotou estádio hoje, o que é que dá para o Corinthians fazer ainda com o futebol feminino para crescer ainda mais e para ajudar o próprio futebol brasileiro como um todo a crescer? Quais são os próximos planos, os próximos passos? Tudo o que o Corinthians faz nesses últimos anos, de 2016, enquanto ainda existe uma parceria, a partir de 2018 tendo o futebol 100% dentro do clube, do feminino, a gente sempre trabalha com a Cris, que é a nossa diretora, que faz um trabalho incrível, mas sempre com o propósito de melhorar a categoria como um todo, não só o Corinthians. A gente entende que para que a gente tenha um futebol feminino forte não adianta só um clube, dois ou três, terem um time forte e sim toda uma estrutura com as transmissões que hoje tivemos ao vivo, os patrocinadores que têm chegado cada vez mais, as federações e confederações, tanto a Comebol como a Federação Paulista e agora a CBF com prêmios maiores, então a gente fica muito feliz de ver essa evolução e o Corinthians vai seguir nessa linha, independente da conquista de títulos do nosso futebol Corinthians, melhorar o futebol de forma geral, porque é um espetáculo muito grande e a festa que foi feita aqui hoje foi maravilhosa. Em cima da questão da premiação, porque antes a CBF ia pagar 290 mil, hoje uma premiação de um milhão de reais, queria que você falasse, aos 45 do segundo tempo eles melhoraram uma situação, mas como que foi o seu diálogo com a CBF para que isso fosse melhorado, porque a gente sabe da importância que o Corinthians dá para o futebol feminino e a premiação era muito abaixo, porque 290 mil não pagaria nem a conta da Neoquímica Arena e hoje essa premiação é uma premiação um pouco melhor, ainda não é o que o Corinthians deseja, não é o que o futebol feminino merece, mas pelo menos um pouco melhor em comparação ao anterior. Como eu falei, a gente vai vendo o reconhecimento, o apoio de todas as partes, a CBF entendeu isso, entende que hoje é um caminho sem volta, é um futebol bonito já que é apresentado, é um futebol ofensivo, a gente vê grandes jogos no futebol feminino e eles estão valorizando, lógico, passo a passo, não da forma que a gente queria, mas melhorou bastante, eles estão dando um milhão para o campeão, 500 mil para o vice, se eu não me engano são 5 milhões distribuídos até o oitavo colocado, então já é um valor expressivo, já ajuda e agora a gente passa a ter também os patrocinadores, com o tamanho que a modalidade, que a categoria vai crescendo, a gente começa a ter mais patrocinadores, audiência de televisão, das rádios e a torcida, não só do Corinthians, que é do Corinthians, eu não gosto de falar das outras, mas do Corinthians a gente não precisa nem falar, sempre foi assim, mas dos outros clubes também, a gente estive na semifinal no Allianz, tinha acho que 30 mil pessoas, 20 e tantas mil pessoas, lá em Porto Alegre 36 mil pessoas, então parabenizar todas as torcidas e os clubes que também vêm investindo e a gente sabe que com todos unidos a gente vai fazer um futebol feminino cada vez maior no Brasil. Duílio, 41 mil pessoas, um recorde, assim, bem representativo, o que isso representa para vocês, de que forma que você pode agradecer esses torcedores que estiveram aqui apoiando o futebol feminino que cada vez cresce mais? Como eu falei, a gente fica até repetitivo de agradecer a nossa torcida em todo momento, mas eles são diferentes, eles são excepcionais, então a gente tem muito que agradecer e acho que quem veio aqui hoje viu um grande jogo de futebol, uma grande festa, bonitos gols, então acho que quem veio gostou, se divertiu e não tenho dúvida que nas próximas vezes que o Corinthians jogar aqui na Neuquímica Arena a gente terá também um grande clube, que é um espetáculo, é bom de se ver, é bonito, é um jogo bem jogado. Duílio, quais são as ambições para o futuro do futebol feminino do Corinthians? Ah, seguir investindo, seguir apoiando, continuar junto com os outros clubes, com as confederações e federações melhorando o produto, vamos dizer assim, e agradecer, agradecer todos que participaram, todos vocês que divulgam a modalidade e aproveitar vocês aqui hoje para convocar a fiel torcida também para amanhã, a final do Sub-20, Corinthians e Palmeiras às 11 horas da manhã também aqui na Neuquímica Arena. Obrigado, gente. Tá aí, a palavra do Câmara. Tá aí, a palavra do Câmara. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto